No caso do buffet, buffet é a recorrência anual, por isso preciso de uma base maior, pois temos 18 anos no ramo e os feeds dos clientes cresceram, mas não sei como chegar nesses clientes, eu super quero essa sessão, a sessão de coach lá. Então vamos lá Maripal, a primeira coisa é, você tem que fazer duas coisas aí, a primeira coisa é você olhar os seus clientes primeiro e não necessariamente, você não vai vender de novo para eles, talvez, mas você pode vender sim, porque tem aniversário do filho, do marido, da mulher, da mãe, tem muito aniversário, tem mais de uma criança, mas você tem uma outra coisa também, que são as indicações. Em negócios que a recorrência é naturalmente menor, por exemplo, imobiliária, imobiliária, tirando o público investidor, que eu falei lá na imersão, a recorrência de uma imobiliária não é um negócio assim, todo dia a gente tem lá cliente comprando de novo, não, não compra de novo, compra uma vez, daqui a pouco vai comprar daqui a 5 anos de novo, se não for investidor, 10 anos talvez, só que aí o que você tem que trabalhar com indicação? Então no buffet, a recorrência anual pode ser maior, só que aí, o que você tem que fazer? Programas de indicação. E lembra, não é pedir indicação, é você ter um programa de indicação, um programa que tem um processo que você coloca uma pessoa e aí toda semana, é um processo, acontece toda semana, ela vai ligar para os clientes de um mês antes, ela perguntar como que foi aqui o seu evento aqui no nosso buffet, você gostou? E, ou uma semana depois também, e vai fazer o acolhimento que a gente fala, que é ligar, perguntar como é que foi e tal, e vai aproveitar e pedir indicação. Já que você gostou, a gente está com um programa de indicação aqui, e o programa de indicação pode te dar uma festa, sei lá, com 50% de desconto. Então, a festa do ano que vem, a gente já reserva aqui, só que, como que funciona esse programa? Você gostaria de ter 50% de desconto para fazer uma festa? Gostaria. Como que funciona? Funciona assim, você vai me indicar alguns nomes, aí você vai mandar o videozinho, aí você vai fazer isso, fazer aquilo, e aí é o programa de indicação que a gente falou já. E daí, de um cliente você consegue vários. Essa é a melhor coisa, é muito melhor que anúncio, lembra? Você tem que investir em inteligência, não necessariamente em anúncio, porque o anúncio pode dar muito errado. Eu tenho certeza, teve muita gente aqui que perdeu dinheiro. Por quê? Porque botou no anúncio, não sabia fazer anúncio, e falou que agora não dá certo. Não, não é que não dá certo. Dá certo, lógico, mas dá certo sabendo fazer, né? Nada que você não sabe fazer dá certo. Andar de bicicleta não dá certo, eu caí. Não, você não sabe andar de bicicleta. Então, nada que você faça sem saber fazer, dá certo. Não tem como, tá? Mas, antes de fazer anúncio, você tem que trabalhar com a sua própria base. A maior parte das empresas que têm dificuldades em vender, tem uma coisa em comum. Elas não têm um bom funil de vendas. O que significa isso? Um processo de vendas estruturado. Se você tem uma empresa e ela também está com dificuldade em vender, faz o seguinte, clique no botão em algum lugar aqui dessa tela, para você saber mais sobre o workshop de funil de vendas que eu vou dar durante dois dias para ensinar você a criar o funil de vendas da sua empresa. A gente já ajudou dezenas de milhares de empresas nos últimos 10 anos a aumentarem suas vendas a partir de processos de vendas estruturados, a partir de funil de vendas. E agora você vai ter a oportunidade de, durante dois dias, aprender comigo como que você consegue aumentar as vendas da sua empresa, criando um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Clique no botão em algum lugar dessa tela aqui ou aqui desse vídeo e você vai saber mais sobre como aumentar as suas vendas, estruturando junto comigo o seu funil de vendas. Vai lá, clica lá. Clique no botão em algum lugar, clica lá. Clique no botão em algum lugar. Obrigado.